O Brasil Aí eu bebo e vivo pronto Lembro de nada, nem do meu nome Esqueço tudo, quase tudo Só não esqueço seu telefone aí Aí eu bebo e vivo pronto Lembro de nada, nem do meu nome Esqueço tudo, quase tudo Só não esqueço seu telefone aí Aí eu ligo, 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 ligo Não me atende, eu só bico, bico, bico Aí eu ligo, 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 ligo Não me atende, eu só bico, bico, bico Aô, Lucas! É sexta-feira! Hoje é dia de show! Vem com a gente assim, Brasil! Eu sexta-feira de novo Já sei aonde se vai dar É dia de show e triplo Sei lá se eu vou aguentar Ficar sem beber, ficar sem ligar Ficar sem chorar, ah, 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 vai! Aí eu bebo e fico pronto Lembro de nada, nem do meu nome Esqueço tudo, quase tudo Só não esqueço seu telefone aí Aí eu bebo e o quê? E fico pronto Lembro de nada, nem do meu nome Esqueço tudo, quase tudo Só não esqueço seu telefone aí Aí eu bebo e fico pronto Lembro de nada, nem do meu nome Esqueço tudo, quase tudo Só não esqueço seu telefone aí Aí eu ligo, 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 ligo Não me atende, eu só bico, bico, bico Aí eu ligo, 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 ligo Não me atende, eu só bico, bico, bico Deu sexta-feira de novo Me alcança que eu tô em Vegas Licença Ei, brother, você vai enrolar ela até quando Tem sorte que ela não viu que só ela que tá amando Só te falo que tem gente aí sozinha que daria tudo pra ter isso tudo Você tem o que todo mundo quer, mas quer todo mundo Se você sempre tem e não quer ficar junto, libera Libera ela Você tá roubando o tempo, você tá ocupando o espaço do amor da vida dela Libera ela Tá atrasando os planos do casório, do cachorro, do neném com a cara dela Libera ela Você tá roubando o tempo, você tá ocupando o espaço do amor da vida dela Libera ela Tá atrasando os planos do casório, do cachorro, do neném com a cara dela Libera ela Libera ela Libera ela Libera ela É o boteco do Lucas Chama do pagodinho Ei, brother Você vai rolar ela até quando? Ei, sorte Que ela não viu Só ela que tá amando Só te falo que tem gente aí sozinho Que daria tudo pra ter isso tudo Você tem o que todo mundo quer Mas quer todo mundo Se você sempre tem E não quer ficar junto Libera Libera ela Você tá roubando o tempo Você tá ocupando o espaço Do amor da vida dela Libera ela Tá atrasando os planos Do casório, do cachorro, do neném com a cara dela Libera ela Você tá roubando o tempo Você tá ocupando o espaço Do amor da vida dela Libera ela Tá atrasando os planos Do casório, do cachorro, do neném com a cara dela Libera ela 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 Obrigado.